A gente sempre ouve falar em cooperativas de produtores rurais, cooperativa de crédito, tem até cooperativismo quando se fala em empresas que ocupam o mesmo espaço para economizar, os famosos co-working. Mas você sabe exatamente como funciona uma cooperativa? Quem conversa com a gente sobre esse assunto é o professor de cooperativismo do Ensino à Distância aqui da Unicez do Márcio, viu, Castro? Tudo bem, professor? Olá, tudo bem com você? Tudo jóia. Bom, cooperativa a gente sabe que é um pessoal que se une para ficar mais forte, é isso? De uma forma bem simples. Basicamente, quando se fala em cooperativa e nós olhamos para os princípios cooperativistas, a cooperativa, a principal função dela é chegar em uma sociedade, em uma comunidade e as pessoas se organizarem para melhorar a condição de vida ou resolver um problema que existe ali. A ausência de algum produto, uma dificuldade de comercialização, a falta de acesso a algum tipo de serviço ou até mesmo um acesso de locomoção, de comunicação. Então, esse é o principal objetivo. Claro que depois dela organizada, ela passa a se tornar um empreendimento que nós chamamos de empreendimento de mercado e aí sim, ganhar força, crescer e talvez atingir uma maior quantidade de associados, como nós colocamos, ou de cooperados, é possível para atingir a sua finalidade. Do que a gente tem hoje de mais comum, a gente pode dizer que qualquer setor pode se reunir em uma cooperativa ou tem alguns setores que não se encaixam muito bem? Nós podemos dizer que hoje nós temos 13 ramos do cooperativismo que são bem difundidos e bem conhecidos. Apesar de bem conhecidos, nós temos ali desde cooperativismo de Creto, muito forte aqui na nossa região, e da agroindústria, as cooperativas agroindustriais que são muito conhecidas aqui. Mas em outros estados do Brasil, nós temos cooperativas de educação. Por exemplo, algumas semanas atrás, eu estive no interior de São Paulo, onde nós temos cidades de 25, 30 mil habitantes, que existem duas cooperativas de educação na cidade. São escolas de ensino médio e fundamental e são as principais escolas daquela comunidade. Então, de repente, em um momento, não tinha um acesso à educação e ela foi a solução. Então, nós temos 13 ramos, desde a mineração, educação, crédito, transporte, saúde, por exemplo. É muito conhecido no Brasil o sistema Unimed. Muitos não sabem, mas a Unimed é uma cooperativa médica. Então, desde que haja... São 13 ramos que são catalogados, mas nada impede que qualquer atividade econômica possa ser feita por meio de uma cooperativa. Na Europa, isso é bastante comum, nos Estados Unidos, não é? Então, é interessante você tocar nesse assunto. Quando você conversa com algumas pessoas aqui no Brasil, principalmente os jovens de hoje, eles acham que a cooperativa é coisa antiga, é coisa de pessoa mais idosa. Muito pelo contrário, nos Estados Unidos, por exemplo, existem dados de 2015 ainda, então, já temos aí três anos de defasagem, cerca de 270 milhões de norte-americanos fazem parte de cooperativa, ou seja, quase um Brasil todo. Exatamente. Mais de 7 mil cooperativas. Eu estive, por exemplo, em Houston, nos Estados Unidos, só uma cidade tem mais de 200 cooperativas. Uma das cooperativas muito fortes nos Estados Unidos, do ramo do cooperativo de um decreto, é a própria cooperativa dos funcionários do Pentágono. Olha só. E funcionários da Boeing, existem muitas empresas que os próprios funcionários fundam cooperativa para atender algum interesse ali, alguma coisa que eles sentem necessidade, ou até mesmo para reduzir custos de algum produto, de algum serviço. Na Europa também, nós temos hoje, no cooperativismo de decreto também, uma das principais, já foi considerada a maior instituição financeira do mundo, o holandês, o Rabobank. Muitos conhecem o Rabobank como simplesmente mais um banco, mas, na verdade, é uma cooperativa de decreto. Interessante. E essa ideia que tem por trás do cooperativismo é conseguir, claro, lucros e economia ao mesmo tempo, né? Porque, por exemplo, o pessoal que vai comprar, por exemplo, produtos agrícolas em cooperativa consegue comprar em maior quantidade, um preço menor e, depois, na hora de vender, também negociar, porque tem mais produto para negociar na venda, né? Você tocou num ponto bem interessante que eu chamo do eterno conflito entre cooperativa e o seu cooperado. Apesar de termos a cooperativa, todos estarem engajados no mesmo objetivo, mas existe um certo conflito quando você enxerga a cooperativa já como um player de mercado que tem concorrentes, então ela se torna quase que uma entidade híbrida, ou seja, um empreendimento híbrido. Porque, quando você falou, o que é muito comum na nossa região, do agronegócio, você vai comprar os seus insumos para, então, aplicar na sua propriedade, você quer o melhor preço, o menor preço, né? Então, significa que a cooperativa tem que fazer todo um esforço de processo, de pessoal, de logística para que entregue você para o menor preço do que o concorrente, que, às vezes, é uma multinacional, muitas vezes maior do que a própria cooperativa, 10, 15 vezes maior. E aí tem o conflito, que, na hora de vender o produto, o que o cooperado quer também? O maior preço. Então, se pensar sempre que a cooperativa vai entregar no menor custo para o seu associado e sempre remunerá-lo a mais, pode ser que não gere sustentabilidade da cooperativa. e ela vem, então, a ter o seu fechamento, o que é muito ruim. O fechamento de uma cooperativa é ruim não só para os próprios cooperados, para a cooperativa, mas para todo o ramo cooperativista que fica descredibilizado. Então, o que eu chamo de eterno conflito, o quanto vai se deixar na mão do associado? Na hora de comprar, na hora de vender. Na instituição financeira, do mesmo forma. Na hora que ele quer aplicar o dinheiro dele, ele quer a melhor taxa de juros. Na hora que ele quer pegar o dinheiro emprestado, ele quer o menor juros e a menor tarifa. Mas a cooperativa tem que pagar as suas despesas. Então, tem um conflito. O que? E tem que olhar para o mercado, ver o concorrente e procurar atender ainda o associado da melhor forma, com o menor custo e a maior remuneração. Dessa experiência que a gente tem aqui na nossa região, com o Camargo, com o Amo, é muito interessante porque a administração, parece, pelo menos para a gente de fora, que é muito bem feita, porque eles têm distribuição de lucros, quer dizer, além de ter os benefícios de estar dentro de uma cooperativa, ainda entra um dinheirinho a mais no final do ano. Sim. E é do resultado desse conflito, que se a cooperativa tiver uma boa administração, ela vai gerar ao final de um exercício que é chamado de sobras. Eu, particularmente, não gosto muito desse termo sobras. Eu prefiro lucro mesmo. Por que não? Ou resultado positivo ou resultado superavitário. Parece que sobras deixa... Fica parecendo uma coisa ruim. É, exatamente. E é uma coisa boa. É uma coisa boa. Então, não gosto muito do termo, não. Eu acho que deveria ser lucro mesmo. Então, ao final de um período, ela vai distribuir. E, para isso, é o que você falou, precisa ter uma boa administração. Porque você vender pelo menor preço, comprar pelo maior preço e ainda gerar resultado de sobra, que é o resultado positivo, para distribuir para o associado, pagar as despesas, gerar crescimento, investir em novas tecnologias, novas estruturas. Não, é uma tarefa fácil. É difícil. Então, tem gente que acha que é fácil administrar cooperativo. Não, é mais difícil do que se parece. É muito mais difícil do que um empreendimento que não é cooperativo. Tem muitos interesses envolvidos. Com certeza, com certeza. Bom, se alguém quiser saber um pouquinho mais de cooperativa, pode procurar o professor aqui no EAD, não é? Com certeza. Estamos aqui, o Unicezumar aqui. Nós temos, graças a Deus, o curso de gestão de cooperativas no Ensino à Distância. Um curso interessante. Muitas pessoas, eu converso com alguns alunos e eles dizem que... Eu falo, você veio de alguma cooperativa? Você já atua? Não, professor. É pelo meu interesse que eu tenho. Eu acho que é um empreendimento moderno, uma forma moderna de se empreender. Tenho alunos lá da Bahia. Olha só que legal. Nós, inclusive, trocamos a informação. Estou auxiliando ele com alguns materiais. Ele quer abrir uma cooperativa de crédito. Que legal. Já está, inclusive, apresentando o estatuto lá para o órgão governamental da região, para que haja aprovação. Temos uma grande cooperativa no Rio Grande do Sul, lá de Caxias do Sul, que tem um aplicativo lá que na cidade concorre com a Uber. Olha que legal. E é uma cooperativa. Então, a gente está fazendo o que nós chamamos aqui no curso do intercooperativismo. Então, estamos, inclusive, conectando essas pessoas para que as boas práticas sejam disseminadas. Maravilha. Então, quem tiver alguma dúvida, quer saber mais, só procurar o professor. Pode procurar aqui no EAD, que nós teremos o maior prazer em atender. Legal. Muito obrigada pelas informações. Obrigado. Viu? Obrigado.